Aqui nesse vídeo rápido eu quero te mostrar dois nichos altamente virais, mas muito virais mesmo, que se você pegar um deles e postar vídeos ali no TikTok, eu tenho certeza que você vai viralizar um perfil ali e vai começar a monetizar ele. Então se você tá aí, cara, tentando monetizar um perfil, já postou vários vídeos e até agora não teve resultado nenhum, talvez seja melhor você pegar um desses dois nichos aqui pra você de fato começar a ter resultado mais rápido. Porque são nichos que mexem diretamente com as pessoas. O público que consome o tipo de vídeo aqui desses nichos são públicos que se conectam muito. É um tipo de nicho que mexe muito com o emocional da pessoa, então ela não consegue ignorar. Então pega aqui, cara, esses dois nichos nesse vídeo e a partir de hoje já cria um perfil pra você começar a postar vídeos aqui, assim como esses que eu vou te mostrar aqui. Eu fiz um vídeo semana passada passando dicas pra perfis de TikTok e algumas pessoas no Instagram me pediram dicas, né? Pô, eu quero trabalhar com perfil monetizado, mas me passa uma ideia de nicho aí, cara. Eu não sei que nicho que é legal trabalhar, então nesse vídeo aqui eu quero passar esse conteúdo pra vocês pontual pra tá ajudando quem quer trabalhar com perfil monetizado no TikTok. Sem enrolação, bora pra tela do computador pra você ver aqui do que eu tô te falando. Seguinte, tô gravando aqui a tela do computador, tamo aqui no TikTok, tá? E antes de tudo, o que você precisa entender? O que o seu nicho tem que ter pra de fato ele ser um nicho muito potencial? Cara, olha só, geralmente a pessoa que pensa muito no senso comum, tem muito senso comum pra poder tá pensando em um projeto, ela vai simplesmente ali no que a maioria faz. Quer criar um perfil de corte de podcast, cenas de filmes e isso dá muito certo. Só que você tem que fazer um trabalho muito assertivo, tá? E geralmente a pessoa que é muito iniciante, ela não tem esse feeling, essa noção do que ela precisa fazer de fato pra conseguir ter um resultado acima da média. Então esse tipo de nicho, cortes de podcast e tudo mais, dá muito certo, mas tem uma concorrência muito alta, fazendo um excelente trabalho. Então talvez o caminho pra você seria você pegar um nicho que tem muito potencial, mas que tem poucas pessoas fazendo um trabalho muito bom, entende? Ou seja, uma concorrência menor, algo que você consegue dar conta de fazer. Então eu vou te mostrar primeiro aqui o nicho, cara, que assim, é um nicho muito top, cara. Os vídeos tem um potencial enorme de viralização e você vai ver agora. Olha só, seguinte, o nicho que você vai ver aqui é um nicho de fobias, tá? Pra pessoas que sofrem com fobia. Como assim, Ramon? Fobia, por exemplo. Fobia de palhaço, pessoas que têm aquele trauma de palhaços, caustrofobia, enfim. Esse monte de fobia que as pessoas têm, né? Você pode estar criando vídeos ajudando pessoas a superar esse trauma, né? Que é essa fobia. Por exemplo, esse perfil aqui, ele posta muito conteúdo nessa linha. Na verdade, ele até mescla alguns tipos de conteúdos diferentes, né? É um perfil que tenta trazer conteúdos mais de curiosidade. Mas os vídeos de fobia que esse perfil aqui faz, cara, são assim, sensacionais. Olha só. Teste de fobia. Fobia de palhaço. E aqui ele coloca o nome da fobia, né? O nome científico, né? Então, assim, uma pessoa que já foi diagnosticada com isso daqui, ela bate de frente com um vídeo desse. Ela tem um pouco de medo, óbvio, de assistir isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, ela fica curiosa, cara. Porque ela quer acabar com isso aqui. Então, por exemplo, ó. Olha esse vídeo, cara. Eu não posso colocar o volume alto, porque pode dar problemas aqui nesse vídeo. Mas eu vou tentar deixar, pelo menos, a introdução rolar pra você, ó. Fobia de palhaço. Atenção. Quando é um você teste de fobia? Ó. Teste de fobia. Fobia de palhaço. Atenção. Quando é um você que lhe recebe o vídeo, teste não existe em quatro minutos. Quase. Mediano. Difícil. Você. Tá vendo? Olha que louco. Enfim. Esse tipo de conteúdo aqui, cara, deu mais de 11 milhões de visualizações pra essa conta. E quase um milhão de likes. Enfim. É um tipo de conteúdo muito viral, cara. É muito fora da curva. E é um vídeo fácil de fazer, cara. Porque isso aqui você consegue fazer até pelo celular. Entende? Poxa, Ramon. Mas aonde que eu vou arranjar essas cenas dos palhaços aí? Igual, se eu passar aqui pra frente, vai aparecer várias cenas, né? De palhaços aí. Tá vendo? E esse tipo de cena você acha no próprio YouTube. No YouTube você acha. É só você pesquisar. É... Palhaço assassino. Pesquisa em inglês também. Pra aparecer vídeos gringos pra você. Lá na gringa, você consegue achar muito conteúdo top sobre isso daqui. Tá? E aí você vai fazendo os seus vídeos, né? E aí você não precisa se apegar somente a fazer um vídeo sobre palhaço. Você pode fazer mais de um. Entende? Então, esse vídeo tem quase dois minutos, tá? É um vídeo de praticamente dois minutos que viralizou demais, cara. E esse perfil já viralizou outros vídeos de fobia também. Fobia de sapo. Fobia de buraco. Fobia de inseto. Teste de claustrofobia. Cara, essa palavra é difícil, né? Enfim. Tá aqui mais um teste, tá? Mais um tipo de perfil que traz teste. Parte 18. Talvez esse perfil já fez... Sei lá, cara. 18 vídeos de claustrofobia. Teste de fobia. Claustrofobia. Medio de lugares e fechados. Parte 18. Nível. Função. Atenção. As imagens a seguir podem ser cortes. Tá vendo como é que é tudo simplesinho? E parece que cada trecho, esse perfil aqui vai alternando a voz que vai usando, né? Ele tá tentando meio que chamar a atenção de diversos sentidos, né? Tipo, ele muda a voz, os textos que aparecem. Mas é tudo feito ali. Parece que esses vídeos são feitos pelo celular, cara. É muito simples isso daqui. Tá vendo? E aí, por exemplo, ele pega um vídeo de pesquisadores, né? Enfim, essa galera que faz essas aventuras, né? De entrar em cavernas, masmorras, lugares muito apertados. E tipo, o desafio é a pessoa conseguir assistir até o final sem ela se sentir mal, né? Então, tipo, é a pessoa se expor a esse medo que ela tem. E aí tem pessoas que falam, não senti nada, porém não teria nenhuma coragem. Deus me livre, já me deixa com falta de ar. As pessoas que literalmente sofrem com isso, cara, elas não aguentam. Elas assistem, mas pra elas é um negócio muito desafiador. Não consigo assistir o vídeo completo. Tá vendo? Então, é um tipo de vídeo, cara, que chama atenção pra caramba. Esse aqui deu quase 5 milhões aí de visualizações. Então, tá aí, tá o primeiro nicho, tá? Pra você já começar a vir nesses perfis. Só você pesquisar aqui, ó, teste de fobia. E aí, o que você precisa entender? Existem várias fobias no mundo, tá? Se você quiser fazer um perfil só sobre claustrofobia, você pode. Se você quiser fazer um perfil só sobre fobia de palhaços, você pode. Se você quiser fazer um vídeo só sobre fobia de insetos, você pode. Então, se você quiser mesclar tudo isso, vários vídeos de fobias diferentes em um perfil, vale o teste também, tá? Esses perfis meio que eles trabalham assim. Agora, eu quero te passar o segundo nicho aqui, cara, muito potente. Esse nicho é conhecido, né? Pelo menos pra maioria das pessoas. Mas tem pouca gente fazendo conteúdo de uma forma diferenciada aqui dentro. Igual do jeito que eu vou te mostrar aqui. Mas é um nicho universal. É o jeito que eu gosto de chamar, né? Nicho universal. Que é o quê? É um nicho de religião, cara. Nicho de religião. Então, olha o tipo de conteúdo, tá? Que eu vou te mostrar aqui que tem um perfil fazendo. Que, cara, é muito viral. É um perfil com muito potencial. E olha só. Bíblia hoje em dia. Geralmente, as pessoas que pensam em trabalhar em nicho de religião, ela vai no senso comum. Ah, eu vou pegar pregações de pastores, cantores gospel. E vou postar esses cortes, esses trechos no TikTok. Que dá certo também, tá? Pode vir a dar bastante certo. Mas esse perfil aqui, ele vem com a proposta de educar, trazer curiosidades. E, de fato, ele elabora um conteúdo e cria o vídeo. Olha só que legal. O tipo de vídeo que ele cria é aquele tipo de vídeo assim. É que, cara, linka muita curiosidade das pessoas. Por exemplo, aonde fica o Jardim do Éden no mundo? Em qual país, em qual continente fica o Jardim do Éden? Você tá entendendo? Jardim do Éden é aquela história, né? Do Adão e Eva, que todo mundo, quando é criança, acaba descobrindo, né? Que os pais contam, a igreja conta, enfim. Então, são curiosidades que as pessoas têm pra querer entender e se informar um pouco mais. Então, por exemplo. Olha só esse vídeo aqui, cara. 10 milhões. Ele bate de frente com um vídeo muito viral. Deixa eu ver isso daqui. A verdadeira Arca de Noé está neste local, parte 2. Coisas da Bíblia e da Vida Real. Segundo a Bíblia. Tá aqui, cara. A Arca de Noé e da Vida Real. O cara tá trazendo um conteúdo, informando sobre uma possível Arca de Noé que foi encontrada. Enfim, você tem que vir aqui assistir esse conteúdo. Eu não vi, mas o vídeo tem 6 minutos, cara. E bateu 10 milhões de visualizações. Esse cara tá, cara, com certeza, com um perfil muito bem monetizado. E, tipo, é um conteúdo que ele cria com narrações. E aí você tem um monte de aplicativo que faz narrações. Sites com voz de robô que você pode usar. É só você escrever o texto e o site ou o aplicativo vai narrando. Beleza? Essas imagens você consegue tá pegando aí em bancos de imagens. Beleza? Cortes de vídeos no YouTube. E aí, talvez, esse tipo de vídeo você precise editar no computador. Mas no celular dá também. Pode te dar um pouco mais de trabalho. Mas dá pra fazer. Beleza? Eu não vou deixar o vídeo rolar, porque essa música pode acabar trazendo problema pro meu vídeo, tá? Mas você pode ver que é um aplicativo de legenda que ele usa. Tem um aplicativo chamado Blink, tá? Que você pode baixar. Que ele cria esse tipo de legenda aqui. O CapCut também cria legendas aí automáticas, beleza? Enfim, tá aí, cara. Um nicho com um tipo de conteúdo diferente. Como os doze discípulos de Jesus morreram? Quem criou o... Coisas da Bíblia na vida real. Então, cara, é um perfil que traz curiosidades da Bíblia. Ele traz um conteúdo diferente. Ele não tá postando cortes de pregações igual a massa esmagadora faz. Então, tá aí, cara. Dois nichos potenciais pra você. Eu espero que, de fato, esse vídeo tenha trazido, assim, um estralo, uma luz pra você. Pra você fazer algo diferente ali dentro. Porque, cara, no TikTok, o que faz você ter resultado é o conteúdo inovador. É o conteúdo que chama a atenção. E, com certeza, não tem muito perfil fazendo conteúdo com uma qualidade rica em informações. Um conteúdo bem amarrado, igual esse perfil aqui tá fazendo. Então, você pode fazer um perfil aqui na mesma linha, tá? Trazendo aí o seu conteúdo. Que eu tenho certeza que se você fizer um conteúdo top em um nicho que é universal, religião tem no mundo inteiro, né? Enfim, você vai conseguir impactar muitas pessoas. Então, se você gostou desse vídeo aqui, cara, mais direto ao ponto, um vídeo mais curtinho, já com a dica pontual pra você, comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo seus comentários aí. E, se você quiser, eu trago aí mais um vídeo com a parte 2 aí, mostrando mais algum nicho aí muito viral. Pra você que quer monetizar no TikTok, pra você que quer trabalhar com perfil dark, tá? Eu olho um nicho bem potencial, trago pra você, pra você estar aí, cara, vendo mais uma possibilidade pra você estar trabalhando e se diferenciando da maioria. Então, deixa o like nesse vídeo pra apoiar, cara. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Eu agradeço a todo mundo que tá apoiando esse canal, que tá realmente colando comigo e crescendo junto. Porque a ideia aqui é, de fato, crescer e ganhar dinheiro pela internet. Então, tamo junto. Assiste os outros vídeos que vão aparecer aqui na descrição. Vou deixar o link aqui pra você. E é isso. Forte abraço aí. Vai pra cima e aplica com isso aqui. Tchau. Tchau.